Música 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 Deixar o batalho, vamos pegar embaixo, lembra? Isso, isso, batalho, debaixo pra cima, debaixo pra cima. Vamos enxergar no outro serbão aí. Calma, deixa eu vir, deixa eu vir, deixa eu vir. Ah, começa! Aí, galera, a gente vai vir. Não vai ficar sem resposta, não vai ficar sem resposta, deixa eu vir. Vamos pra dentro, lembra? Pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro. De baixo pra cima, batalha. De baixo pra cima, batalha. De baixo pra cima, batalha. De baixo pra cima, caralho. Vamos, pô. Gira, 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 gira. Vamos, pô. Aí, garoto, debaixo pra cima. De baixo pra cima. Gira o que é pô. Vamos, vamos. Você começa, você começa. Vamos, batalha, deixa eu vir. Isso. Vamos, batalha. Bate pra cima. Deixa a porra da barra. Deixa a barra. Deixa a barra. Deixa a barra, bora. Arrê, bora! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Agora é o absterrado Vamos para cá Boa, boa, três Liga deles Boa, deles Boa, deles Tira aí Bora, para dentro Para dentro, para dentro Tira aí Tira ali Tira, não perca a distância Tira, tira, tira Tira Não perca a distância Vamos, bom Não perca a distância Vai cair! Um urraco! Um urraco! Caçador! Um urraco! Caçador um urraco! Vem! Vem! Aqui e aqui! Fecha! Vamos! Vamos! Não! Linha de cintura! Cintura! Vamos Batatinha! Vamos Batatinha! Parou! Vamos Batatinha! Vamos Batatinha! Cadê? Entrou! Basta em cima! 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 Vamo Batatinha! Veste o troco! Isso! Vai! Vai! Vamos Batatinha! Bora Batatinha! Vamo Batatinha! Basta em cima! Veste o troco! Vamos Batatinha! Vamo forte! Isso ai! A gente segura em cima! Eles não perderam na distância! 10 segundos! Aí! 10 segundos! Vamo! Vamo! Carta ai! Carta ai! Continua! Vai ter! Vai ter! Vai ter! Vai ter! Vai ter! Vai ter uma venda total! Já tem que ter essa merda ai! Vai ter essa torrura ai! Vai bater em cima do muro! Vai bater! Vai cair perdendo! Cair pra dentro! Fecha as braços da guarda! Se você tá perdendo a torva da luta! Se você fazendo é distanço! Não esta recorrendo bem a distância! Vocês viram lá fora, vocês viram pra tudo aqui velho, é que ninguém vai acertar ninguém, não, você desculpa, senão, fecha a merda da guarda, bate, ele não tem, bate dentro, bate dentro, o que que eu falei pra você lá fora, é bater dentro, você tá nadando de braçada com ele, não brinca com ele, bate dentro, bate dentro, você vai ter que ganhar essa merda, é agora, ganha essa porra aí. O que é isso? Volta! Vem, volta! Dentro, 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 deixa a guarda. Um, dois, três, bota a cabeça. Volta! 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 Uma direita não quer dentro, né? Eu vamo, 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 vamo! Vamo, bate, batte, batte, batte! Vamo, vamo vad, vamo, vamo! Vamo, bora, bora! Vamo matar! Aí, de novo, vamo! Se te viu... Aí! Não fale a Deus do caralho! Resistiu! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Vem pra força! Pra cima! Resistiu! Tá sentido! Vamos pra Tatiha! Vamos pra Tatiha! Bora! Vem! Vamos, vamos! Bate! 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 Vem! Vem! Vai! Vem! Pra cima! Vamo urra! Ansado! Vamos! V專! V 出 V us V V V V ris 1 Ahhhh! Aaaaaaahhhh! Oh, a faca! Tchau, tchau.